Então alô, Pineapple, o Freud me deve Bate esse cara no trefe Muito foda hein E véi Batei ele carai Então, tudo bem, deixa que agora a gente não engana É porque é a primeira do ano e vai ser o primeiro topo kill da semana Cê sabe mano, como que eu faço, sinceramente Tá de sacanagem, porque eles soltam o heroente Mas o seu estado, que fica grave Você fala que você é um rock Só que esse cara, ele tem ódio Ele fala tanto que é um rock Te enterro na terra e cê conhece o solo Nunca me entregam no solo Cê sabe isso mesmo que seu infeliz Tampou que o minha tropa te matando Isso é tempo X Mas, mano, como que eu tô te mostrando Esse é o desempenho Vem, porque, hein, hein Oh não, rock desempenho Então vem, volta no tempo do beat, cê pede Sabe que eu sou sagaz Pelo nome da sua gang, de você esperava muito mais Yeah, fala que eu faço rima, ia ser improvisada Realmente ele esperava mais Mas você rimando, eu nunca espero nada Tô entendendo que eu sou um mito Nessa batalha eu dou agito Já que você é o triple X Pra ganhar de mim, cê vem em rima o triplo Você não espera nada Mas eu faço acontecer Não precisa esperar Que eu amo surpreender É o ádio, PH Cês não é inteligente Pode me enterrar no solo Que eu vim pra ser semente Você fala que você é semente Só que o PH já tira sua paz Ela fala que é semente Tanto de semente Semente, semente demais Cê tá entendendo? Yeah, tem mais uma? Relaxa, relaxa Ela falou que ela era semente Que ela vai crescer e é ignorante Eu sou João Pé de Feijão Eu sou acostumado a matar de cartel Vem, vem, vem Freestyle em 3 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1 Mas ela é semente Você não tá entendendo Sabe isso mesmo? Então cê entenda Árvore que não produz Ela na verdade só vira lenha Tá me entendendo? Ah, como que eu tô te mostrando? Cê não tá entendendo? Meu mano, no free Muitos querem quadrado Só que eu escolhi ser raiz Pode virar uma semente Só que eu tenho uma coisa a dizer Mas primeiro pra cê ser enterrada Que é tia que nessa batalha Cê vai morrer Tá entendendo o que eu tô falando? Mano, é que minha rima que é hoje Árvore ruim vai virar lina Porque tá matando os frutos podres Eu falei que eu sou semente Por isso que eu luto E é que nessa rima Eu sou o bendito fruto Por isso eu vou rimando E vou encaixando nessa linha Você mata gigante Não me mata Eu sou baixinha Fechou Barulho pra esse roder Fechou que fechou Mas tudo que vai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer 3, 2, 1 Vai morrer Esse ditado não serve pra mim Até porque Cê sabe, meu mano Essa é a disciplina Eu me sinto na vida Igual desde o Washington Porque na verdade Eu sou uma máquina mortífera Mano, já compreende meu plano Eu tô dizendo Cê não entende, meu mano E essa é a conduta Desde o Washington Hoje cê perdeu por um moreno Da cor púrpura Da cor púrpura Só que eu me entrega Eu vou tocando esse piano Como fosse um cara cego Tá entendendo? Eu rimo, bicho Já que cê é máquina mortífera Pra me matar Cê precisa de nitro Porque você não tá rimando bem Tá ouvindo uma mensagem Eu vim pra poder rimar além Você é baixinha Comparada ao nível da sua rima Porque eu tô um nível à frente Eu não te vejo aqui de cima Cê não me vê aqui de cima Beleza é o esculacho Eu colo na batalha E eu vou matar os cabaços Por isso na minha frente Mano, cês é palhaço Vem de menos Espera que o golpe vem de baixo Ele falou que ele era máquina Mas não tem argumento Que adianta ser máquina Se não tem o sentimento Falou que era baixinha Mas provou que é garoto Já dizia o Freud Quem é baixo sempre leva toco Dois, uno O seu erro fala de Freud Essa que é improvisada Cê lembra aquele álbum O ciclo que é da água Então você me entende Essa que é a disciplina Freud, peca, castelo Cê ruina Roda, água Só que aqui eu sou cabuloso Cê sempre perde pra mim Isso é um ciclo vicioso Pra ser rimando é só um moleque Golpe baixo, um Adam 12 Tô fazendo a busca das rimas da Ted É o ciclo vicioso E eu sigo na revolta Aprende, parceiro, que tudo que vai volta É o ciclo vicioso E eu sigo um avante Uma hora abaixo, outra em cima Eu sou uma roda gigante Mas não teve efeito Me desculpa Mas sua rima não foi direito Falando de cima, de baixo Rei lesa Pra cima, pra baixo Triângulo A rima perfeita Barulho pra batalha Terceiro round na casa Você ouviu? Foi por eles Pela plateia, terceiro round Quem quer terceiro round? Quem quer terceiro round? Mão pra cima e barulho Pela plateia, um voto, terceiro round Jurados em 3, 2, 1 PH21 e o ADI na próxima fase Barulho pro rock e pra Ketia e plateia Rock eorra Barulho reza Calando na casa Barulho pro rock e Barulho pro rock e Amor pro rock e